E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com Lies of P. Seus likes sensacional pra PC, Xbox e Playstation foi recomendado pelo amigo no canal. O FJGameplays disse, eu joguei um pouco da demo de um jogo bem difícil chamado Lies of P. Tenta ver se tem demo desse jogo pra PC, se gostar tenta trazer pro seu canal se quiser. Pelo que vi a demo de Lies of P tem duas ou uma hora e pouca de duração. Bom, a gente vai jogar um pouquinho. Vamo lá? Vamo conhecer? A demo tem 20 giga. Brabo. A titre de Geppetto, precisamos da sua ajuda. Beleza. Lies of P é inspirado no Pinóquio, né? Se o Geppetto fosse um serralheiro, né? Nosso boneco parece bem real, com exceção do braço esquerdo. A movimentação é meio dura, mas tudo bem. A primeira missão, braço esquerdo de aço. Vamos procurar algo que pode nos ajudar. É bem bonito, viu? Se eu não me engano, a produtora... Se eu não me engano, a produtora... É de Indy. Beleza. Vamos escolher as armas. Força, né? O rapaz, agora ele tá acelerado, ó. Nossa, a porta tava do nosso lado o tempo inteiro. É, a coisa não tá boa não, viu? Estação central de craft noite chuvosa. Vamos dar uma olhada em volta. É bonito, hein? É bonito. Tô achando que esse cara aqui é o responsável. Ataque normal, ataque especial. Pegar... Ué, tem outro! O que é isso, cara? Não pode deixar a estamina deixar de carregar. Roda dentada. Tá rodando bem. Eu não sei o que a gente tá fazendo, mas é da hora, hein? Fica amolando... Aparentemente a gente amolou, ó. Usei a célula para recuperar vida. Beleza. Muito bem. A espada não é tão longa quanto eu imaginei. Fica amolando. Fica amolando. Fica amolando. Fica amolando. Fica amolando. Tô louco. Escondidinho atrás da porta. Fica amolando. Permita. Os Mc Twerks. Portas não quebram. Vamos quebrar aqui. Não tem nada. Eu achei que o computador ia sofrer mais pra rodar, viu? E eu infelizmente eu não... Tem muito estrago! Olha como é que está a nossa... Não sumiu! A gente ficou com umas manchas na roupa A gente veio dali e a gente vai para cá Tem uma barra ali a mais Não sei qual é que é desta barra Um catalisador de fábulas A gente... veio por aqui? É, a gente veio por aqui Fiquei ruim, né? Fiquei que estava para dar um parry Recuperamos o... Olha, a gente tem tipo uma moeda Não tinha visto Quota... Fiquei... Eles estão tomando demais, hein? Pai, isso foi difícil Mas dá para a defesa dele, achei interessante É possível você dar uma defesa meio que perfeita Foda dentada Ah, aqui, chave Eu nem imaginei que essa porta abriria Nossa Sobrou até para os cavalinhos, coitados Coitinho chuvoso Esse cachorro mecânico, da hora Com calma, tem um negócio aqui Stargazer Dá para recuperar o negócio Subir de nível, isso Isso que eu gosto Técnica, fortitude Ataque físico Quanto estava o nosso ataque físico? 109 É, não é grandes coisas não Usar depósito É, tem que fazer faculdade aí para entender tudo Normalmente quando você É isso aí, quando salva os inimigos voltam Já sabe né Tem aqui essa área Dá para farmar um pouquinho Ficar um pouquinho mais forte Fragmento de Ergon Quando você é derrotado Seus fragmentos caem Você tem que recuperar É só o Slyke né Vamos usar uma arte da fábula Ô louco Deu ruim pra caramba A gente gastou Gastou toda a arte da fábula Sai de perto Perfisa, perfeito A gente já se perdeu Todos os seus likes É obrigatório Explorar bem Se você não explorar bem O desacerto vem Só para entender onde a gente está Aqui deve ser a praça Exatamente Abrimos um corta caminho Um corta caminho O púpeto poderoso parado está bloqueando a entrada E é o único caminho Por favor, tenha cuidado Isso aqui serve com alguma coisa Ah, ele vende coisas Comprar essa lâmina Dá para vender também Dá uma olhada aqui no nosso equipamento Exatamente a mesma arma Exatamente a mesma arma que a gente tem Da hora A gente vai direto para o chefe Deixa aquele cara ali quietinho A gente abriu esse caminho Vai direto para o circo Onde a gente vai E vamos enfrentar o chefe Aquilo disso aqui Foi explorado já Esse cara Esse cara aqui é um vendedor A gente vai usar o seguinte Vamos mudar aqui o nosso Ah, tá Esquece, esquece, esquece É o F que usou de negócio Maravilha, hein Cret Oh Nossa Mestre do desfile Já era Quero o recuperado Vamos atravessar uma muralha Eu vou adotar aqui uma abordagem Mas Estou pensando em segurar os ataques dele Esse ataque vermelho, se eu não me engano É indefensável Vou esperar aqui o HP Agora vai ficar full pistola A gente já troca aqui para o G E amola novamente a nossa espada Dá uma distanciada dele Sempre mantendo No meio da arena Nossa Tomamos um dano Totalmente inesperado Aqui ele roda Nessa segunda fase dele A clava dele quebrou É um alcance menor Ainda bem Vamos lá Até a distância Porque ele roda Feito Tomara que ele não exploda Não é mesmo Eliminado Ergo do líder E o quartzo É um tipo de ergo especial Não deu tempo Foi rápido Se eu não me engano A demo tem mais Dois chefes Os caras capricharam Totalizador de fábulas Fragmento de ergo escuro Eu só vou achar um lugar Para a gente acalmar um pouco Agora hein Que o nariz cresce Temos que mentir Para entrar no hotel Você é um boneco Não Jamais Pedra da louca É claro que eu vou dar uma exploradinha E já acabou Foi só isso Tá nada não Quem é você? Um humano Títeres não podem mentir Mas a gente pode O hotel crático Parece a torre do terror Bonita hein A textura da roupa É o tipo de diálogo Que eu gosto Um parágrafo Acabou Quero agradecer O Fábio Pela indicação Muito boa Falaram que não pode Títeres no hotel Títeres Os caras estão de brincadeira Bom A gente vai encerrando por aqui Obrigado aí pela indicação Gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Dando de nossos vídeos A gente joga o seguinte Metroidvania Recomendações Esse é um jogo indie E uma recomendação É um Soulslike Deixe um comentário É pra gente A gente sempre gosta De estar lendo e respondendo Para questões mais avançadas A gente tem o nosso Discord Na descrição Fica assim pessoal Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau 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 Tchau